O Whiteout Controller é um controle centralizado de multiambientes concebido para operar e monitorar o seu sistema de ar-condicionado VRV. Opere acessando itens específicos em um display SmartTouch de 5,7 polegadas. O ITC permite o controle centralizado de até 64 grupos de unidades internas. A Itaut Controller, controle que gera conforto e economia.